Uma grata satisfação de receber aqui o secretário Fernando Máximo. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo aqui ao RU, falar para todo o Estado sobre as ações. Já que é para todo o Estado, boa tarde. Recentemente tiveram em Vilena, né? Isso, boa tarde a Dilso, boa tarde a todos do Rondônia Urgente, boa tarde a Jameson, Lene, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estivemos em Vilena, sim. Projeto de saúde no interior, um projeto fantástico do governo do Estado de Rondônia, levando atendimento de médicos especialistas lá próximo da população. 13 médicos especialistas estiveram com a gente lá em Vilena, atendemos, fizemos 100 consultas com urologistas, neurologistas, ortopedistas, oftalmologistas, cirurgiões gerais, ginecologistas. Secretário, isso além de antecipar o atendimento também traz comodidade para o paciente, porque normalmente ele tem que fazer um agendamento, um deslocamento para aquela localidade que vai ter a especialidade. Quando se tem um projeto como esse, são benefícios imensuráveis. Imensuráveis, foram mil consultas, tá? Mil consultas com médicos especialistas e ainda cirurgias, né? Eu cheguei inclusive a operar, fizemos 30 cirurgias lá em Vilena nos dois dias, eu e a equipe de demais cirurgiões, tá aí as cirurgias acontecendo. Ali tá o doutor Alexandre Falchetti e eu, operando um paciente, a equipe médica toda lá. Então eu gosto de botar a mão na massa, né? Quando eu vou para um mutirão de vacinação... Ele faz aquela pausa para passar a informação do que vem sendo realizado, mas na grande maioria das vezes a gente vê que ele tá preparado para atuar, não só preparado como tá atuando também, né? Exatamente, eu vou para um mutirão de vacinação e vou aplicar vacina. Vacino mais de 100 pessoas num dia de mutirão de vacina. Vou para um mutirão de cirurgias, eu entro para o centro de cirurgia pessoal, não precisa, secretário, precisa. Se eu sou cirurgião, sei operar e tô vendo o pessoal precisando, vamos lá operar. E se eu posso observar o que acontece e também executar a atividade, por que não, né, secretário? Tá valendo, né? Isso é muito legal o que acontece. E esse projeto que a gente fez lá em Vilena, então evitou, rapaz, é importantíssimo. Ele já tem ortopedistas, a doutora Mauri atendendo ali, então ortopedistas, cirurgiões gerais, neurologistas, urologistas, e aí of town. Então extremamente importante, porque são pessoas que viriam lá do Cone Sul para cá, de Colorado, Chupinguaia, Cabixi, mil pessoas que teriam que vir se consultar em Porto Velho, seriam 100 vans cheias de pessoas, tá aí as pessoas que foram atendidas. A gente evita uma série de adversidades, né, secretário? Primeiro, o alto custo que se teria para a locomoção dessas cerca de mil pessoas. Depois, o prazo que se levaria para fazer todas essas locomoções. E riscos. E riscos, né, enfim, eu acho que é um projeto, é a primeira vez que se faz desse formato? Exatamente. Tende a entrar num cronograma e ter mais ações? Já está no cronograma. Esse fim de semana agora, daqui quatro dias, no sábado 13 e domingo 14, nós estaremos em Rolim de Moura. São 16 médicos e especialistas de Porto Velho se deslocando até lá, também atendendo urologia, neurologia, cirurgia geral, oftalmologia, ortopedia, endocrinologia, infectologia, geriatria, várias especialidades. Há registros de atividades como essas por parte da saúde pública do Estado? Nesse nível, não. Nesse padrão, com essa quantidade de atendimentos, com essa quantidade de cirurgias, a gente vai atender agora os sete municípios da Zona da Mata. Acontece deslocamento de equipamento também, secretário? Ou as unidades que recebem o projeto já estão preparadas? Todos os equipamentos a gente leva, inclusive a Dilson, isso é fantástico. Os equipamentos a gente leva, os equipamentos da oftalmologia, da cardiologia. E olha que interessante, o cardiologista passava, fazia a consulta, pedia o eletro, o eletro faz na hora, já dava o diagnóstico, o tratamento. Ecocardiograma feito na hora. Diferente de, por exemplo, um neurologista, às vezes, pede uma tomografia, o paciente demora vários dias para conseguir agendar para fazer. Ah, nesse projeto já é tudo executado de pronto e já é avaliado pelo médico, se for questão cirúrgica cabendo no agendamento, já também é efetuada. Exatamente. O neurologista, por exemplo, estava atendendo lá, e lá em Vilhena a gente fez parceria com o município, que a gente doou um tomógrafo para o município de Vilhena, no hospital municipal lá. Então, o neurologista atendia, pede a tomografia, o paciente ia lá no hospital, fazia a tomografia, já trazia na hora, no retorno para o médico, meia hora depois, o médico já olhava a tomografia, dava o diagnóstico e já fazia o tratamento. Ou seja, não tem demora. E assim a gente vai tentar fazer em todos os municípios. Essa ação que está marcada para a Rolim de Moura, que eu estou observando, o senhor acabou de dizer para a gente, e vai ser agora, dias 13 e 14, como é que as pessoas fazem para ter direito a esse atendimento, para ter acesso, já há algum tipo de ação lá na região? Como é que está sendo isso? Isso, essas pessoas já estão na fila da regulação, essas filas aumentaram muito por causa da pandemia, e teriam que vir ali de Alta Floresta, de Novo Horizonte, Santa Luzia, Nova Brasilândia, Rolim de Moura, teriam que vir até Porto Velho. Estão na fila da regulação, e a regulação está ligando e chamando essas pessoas, já marcando para sábado e domingo. Inclusive, se você mora na região de Rolim de Moura, região da Zona da Mata, e seu cadastro está desatualizado, passe numa unidade de saúde próxima da sua casa, atualize o número de telefone, que a gente vai estar atendendo todas essas especialidades médicas, inclusive cirurgias, lá em Rolim de Moura, no dia 13 e 14, atendendo toda a região da Zona da Mata. Depois de Rolim de Moura, você que é de Giparaná, também vamos fazer em Giparaná, com toda a região central. Você que é de Buritiz, Buritiz e municípios em torno. São Francisco do Guaporé, vamos fazer para São Francisco, Costa Marques, Seringueiras e São Miguel. A meta é reduzir essa fila, que é muito extensa, que você agravou com o período pandêmico. A meta é reduzir fila e também levar próximo das pessoas, porque antigamente as pessoas tinham que vir até Porto Velho para consultar com um médico especialista. Conversei com o pessoal de Pimenteiras, eles gastam 13 horas de viagem de Pimenteiras até Porto Velho. Eles estavam fazendo lá do lado da sua casa a consulta agora. Então, imagina, a pessoa, eu achei ruim, assim, é ruim para a gente ter que andar essa distância toda. A gente que não está doente, nós fomos de carro, nós fomos de caminhonete e um ônibus cheio de pessoas, um ônibus cheio de médicos, enfermeiros, mais de 10 horas de viagem até Vilhena, Porto Velho e Vilhena. De Pimenteiras é mais longe, a pessoa leva 12, 13 horas de van. Imagina, se a gente que não está doente é cansativa a viagem? Imagina para o paciente que está ali. Imagina para o paciente que está doente, uma pessoa idosa já com dificuldade. E detalhe, às vezes vem 12, 13 horas de viagem para Porto Velho, aí passa o dia inteiro, dorme aqui no dia seguinte, consulta, meio dia, por exemplo, aí termina a consulta, a consulta demora 15 minutos. E outra, acaba fazendo longe da família, longe de casa, tem uma série de fatores complicadores e que é extraordinário. Parabéns, secretário, e principalmente por saber aqui, a partir de agora, que já existe um cronograma cronograma e que não é fato sazonal, deve entrar para um calendário e assim a gente tem absoluta convicção de avanços. Falando em avanços, secretário, nós mostramos a reportagem recentemente aqui, tecnologia também está sendo buscada para dar uma saúde diferenciada para a população no atendimento público. Nós tivemos agora o registro de uma cirurgia feita por vídeo, caso que não acontece no método tradicional, ainda é aquele método antigo que acarreta uma série de problemas. O procedimento é bem mais invasivo, a recuperação é muito mais demorada. Eu queria que o senhor falasse sobre esse momento e se há uma pretensão de implemento. Eu até comentei na reportagem que a gente está falando de um equipamento de cerca de quase 400 mil reais e que se parar para avaliar os benefícios que se traz, eu acho que seriam investimentos bem interessantes. Exatamente. Essa cirurgia que está mostrando na tela aí, cirurgia que aconteceu no Hospital João Paulo II, inédito, ficou para a história no Hospital João Paulo II, um equipamento extremamente moderno, a melhor marca do mundo de equipamento, é um equipamento alemão, fantástico. E essa foi a primeira cirurgia que foi realizada lá no Hospital João Paulo II, por vídeo cirurgia. Essa cirurgia foi feita pelo Dr. Wenceslau, Dr. Henrique Furuno, e eu estou ali ajudando, como eu já te falei, eu gosto de ir lá ajudar. Eu lembro que eu conversei há algum tempo atrás, o senhor é um dos que saiu na vanguarda de operar com este método, que é videolaparoscopia. Exatamente, exatamente. Então, realmente eu opero há muitos anos em Rondônia, em hospitais privados, né? Hospital da Unimédia, Hospital 9 de Julho, vários hospitais. E agora nós levamos essa tecnologia lá para dentro do Hospital João Paulo II. Para o cidadão, que é leigo, assim como eu também, secretário, um processo cirúrgico desse aí, que a gente está vendo que a invasão é milimétrica, pode-se dizer assim. Qual seria, em média, o tamanho do corte que teria que ser feito para realizar o procedimento cirúrgico desse? Exatamente desse paciente que estava sendo operado aí, nesse dia lá no Hospital João Paulo, a gente estava com dúvida do diagnóstico, a equipe médica estava com dúvida, porque tinha muito líquido, tinha pulso dentro da cavidade abdominal, o apêndice parecia estar um pouquinho inflamado, um pouquinho inchado a parede dele, a vesícula estava com a parede inchada e próximo do estômago tinha uma coleção de pulso. Então, ninguém sabia se era uma úlcera ali que talvez tivesse vazado um pouco do estômago. Bem delicada a situação. Se era da vesícula que estava gerando aquele pulso, se era do apêndice. Então, esse paciente teria que sair com a cirurgia de cima e embaixo, daqui de cima do peito, até lá embaixo no pé da barriga, que a gente chama de laparotomia exploradora. 40, 50 centímetros? É, 40 centímetros aproximadamente. E aí, com três furinhos ali na barriga de 2 centímetros cada um, passou-se a câmera filmadora, diagnosticou, nós vimos lá o pulso dentro da cavidade abdominal, foi lá, descobriu de onde era, retirou a vesícula do paciente. Então, muito menos... Por que é bom a gente falar com essa linguagem, secretário? Muita gente não tem ideia da importância de um equipamento como esse. E aí, para a gente ficar mais ainda antenado sobre isso, qual o prazo de internação que um processo pós-cirúrgico como este, através do vídeo, deve exigir? Esse paciente já estava com um caso bem avançado, tinha bastante pulso dentro da cavidade abdominal. Mas, de um modo geral, um paciente que opera uma vesícula, por exemplo, uma cirurgia de vesícula que a gente faz nos hospitais, cirurgia com três cortezinhos, três furinhos na barriga, ao invés de ser um corte grande, ou seja, perde-se muito menos sangue, você tem um risco muito menor de infecção no pós-operatório, muito menos dor do paciente, retorna a trabalhar e atividades habituais muito mais precocemente e, detalhe, a cicatriz cirúrgica, principalmente para as mulheres, mas também para os homens, é muito menor. Então, tem várias vantagens de uma cirurgia laparoscópica. Doutor, eu sei que tem as restrições da questão da medicina, que não pode se precisar a certos pontos, mas, hipoteticamente, a grosso modo, extraoficialmente, prazos que é necessário que o paciente fique em a cirurgia transcorrendo de forma absolutamente tranquila nos dois processos, se é no método antigo, no método analógico, vamos dizer assim, e nesse método agora atualizado com o vídeo. A gente economiza pelo menos para cada paciente um dia de internação. É impressionante, olha, o ganho que se tem com tudo isso. E aí, para fechar esse assunto da videolaparoscopia, a pretensão é de que se aumente o número e o procedimento se torne uma tendência? Essa é a tendência. Nós compramos agora três equipamentos novos, extremamente modernos, colocamos um no Hospital João Paulo, mais um no Hospital de Base, que já tinha um, e levamos um para o Hospital Regional de Cacoal, que não tinha. Colocamos um no Hospital Regional de Cacoal também, como no Hospital de Base, como no Hospital João Paulo. Fizemos lá a primeira cirurgia e etc. Então, já está funcionando mais um equipamento novo no Base, um novo no João Paulo e um novo no Hospital Regional de Cacoal. E a tendência é essa, a tendência é a gente tentar aprimorar e crescer mais. Secretário, Cacoal, a gente constantemente tem recebido algum tipo de demanda falando sobre as dificuldades que se encontram no atendimento do Estado dentro de Cacoal, que era para ser uma região polo. Muita gente de Cacoal ainda é preciso que seja transferida para Porto Velho. Tem algum tipo de política sendo implementada para aquela região central? Não Cacoal. A região Cacoal se torna uma sede ali de uma grande população, que vai até o Coniçul do Estado. O que pode acontecer nos próximos momentos? Que estratégia que se existe para melhorar esse atendimento ali? Que pergunta excelente você fez. Um dos maiores problemas que nós temos naquela região é problemas cardíacos, infartos, necessidade de cateterismo, angioplastias, que não tem naquela região. E agora o Estado de Rondônia acabou de comprar um serviço na unidade privada e vai ser feito lá. Ou seja, os pacientes que infartavam, que tinham que vir para Porto Velho, a partir de agora não precisavam ir mais. Estamos terminando de fechar. Já nos próximos dias, talvez 10, 12 dias, já comecem a implementar, que vai ser um marco, um divisor de águas para toda a segunda macro região. Desde Jaru até Vilhena, essas pessoas tinham que vir para Porto Velho. Infartava lá, tem que fazer um cateterismo, angioplastia, vem para Porto Velho. Olha o distúrbio. Às vezes era paciente grave, tinha que ir o avião. O governador Coronel Marcos Rocha pediu que nós fizéssemos, então, em Cacoal. Como nós não temos servidores no nosso Estado e equipamentos para fazer pelo governo do Estado, contratamos uma empresa terceirizada e, a partir dos próximos dias, pacientes de Cacoal, pacientes de Jaru em diante, até Vilhena, que tinham que vir para Porto Velho, vão resolver o problema agora em Cacoal, muito mais próximo da sua casa, sem esse deslocamento todo, cateterismos, principalmente essa parte da cardiologia. Isso é uma coisa importante. E Cacoal, alguns pacientes ainda têm que vir a Porto Velho, porque não tem tantos especialistas como tem em Porto Velho. Infelizmente, o Estado de Rondônia ainda é carente de médicos especialistas. Por isso que tem a saúde no interior para tentar levar lá. Mas os médicos não querem residir no interior, eles preferem residir na capital. Assim, o Brasil inteiro é mais ou menos assim, mas Rondônia e os Estados da região norte têm um pouco mais de dificuldade de ter esses especialistas. Secretário, essa aprovação do Plano de Cargo Carreiras, que deve ser implementada a partir de 2022, deve tornar a Rondônia mais atrativa aos olhos destes profissionais. A perspectiva de contratação, como é que está aí para o ano? Sim, é fantástico esse assunto que você tocou, que era uma briga nossa de servidores dos sindicatos. Há mais de 20 anos, os servidores da saúde lutam pelo PCCR. Há oito anos, praticamente, sem nenhum aumento salarial. E, graças a Deus, agora na gestão Marcos Rocha, nós conseguimos implementar o PCCR a partir de 1º de janeiro de 2022. O governador só não vai colocar agora para valer, a partir de agora, já de dezembro, porque tem a Lei 173 que proíbe. Então, só pode começar, a Lei Federal, só pode começar a partir de 1º de janeiro de 2022. E, obviamente, a gente dá um atendimento de melhor qualidade, a gente dá uma qualidade de vida melhor para os nossos servidores. Isso é justo, é uma questão de justiça, eles receberem melhor. E, é claro, quando você paga, melhor. Quando você tem um plano de carreira, que o cara vai aumentando seu salário gradativamente, progredindo e depois se aposenta com um bom salário, isso, obviamente, atrai profissionais de outros estados. Nós temos um concurso ainda, está em aberto. A gente está chamando gradativamente, não podemos chamar muito, porque a Lei 173 nos proíbe, a gente chama agora, essa Lei Federal, a gente só chama agora para repor vacâncias, pessoas que faleceram, pessoas que se aposentaram ou que foram demitidas. Então, é isso que a gente consegue repor. E aí, esse concurso estando aberto, terminando o prazo de vigência dele, a gente vai, obviamente, o governo deve abrir um novo edital. Mas esse ainda está válido e a gente continua chamando desse concurso que está com o prazo de validade ainda valendo. Secretário, esse grande número de cirurgias que precisam ser realizadas, parece-me que há uma estratégia sendo implementada. O Hospital de Campanha, que é o Regina Passes, antigo aqui, que foi adquirido e hoje é do Estado, foi comprado, não foi sazional, não era só para atender aquela demanda. Parece que tem uma estratégia que está sendo usada agora, que nos próximos momentos, as pessoas que estão aguardando cirurgias devem ter boas notícias aí. Sim, as cirurgias eletivas, elas estão acontecendo, Adilson, muito intensamente. Está operando muito mais agora do que operava antes da pandemia. Só que as filas estão muito maiores do que era antes da pandemia, porque passou um ano e pouco sem operar ninguém. Regras impositivas da pandemia. E uma estratégia para a gente diminuir essas filas é operar no Hospital Regina Passes, que graças a Deus nós não compramos um hospital de lona, como muita gente querendo que a gente comprasse na época, que era o dobro do preço do Regina Passes, compramos um de alvenaria pela metade do preço, que foi usado na primeira onda, na segunda onda, o de lona custava R$ 22,8 milhões. E obrigatoriamente tinha que ser derrubado em seis meses. Basicamente o dobro do valor que foi pago. Isso, porque ele começa a empenar, ele começa a infiltrar. Então o cara que constrói o hospital de lona, ele escreve no contrato que nós temos obrigatoriamente que derrubá-lo em seis meses. Se tivéssemos comprado, pagaremos R$ 22,8 milhões, duraria uma onda só. Nós não compramos, compramos de alvenaria, durou a primeira onda, durou a segunda onda, com fé em Deus não teremos a terceira onda, mas se tiver ele dura. E agora vai ficar atendendo pacientes com cirurgia. Essa semana, quinta-feira, a gente começa a primeira cirurgia no hospital Regina Passes. E aí vai ficar por décadas atendendo a população com esse serviço extremamente importante. Teremos cirurgias agora, já essa semana, de hérnia, de vesícula, de fimose, cirurgias do útero e do ovário, sendo realizadas no hospital de campanha Regina Passes. Hoje, nós estamos movendo alguns pacientes, os que têm condições clínicas, levando para o Semetron, para a JBS, ali o Semetron, e assim que terminar, a gente faz o processo de sanitização, provavelmente termine hoje a transferência, faz a sanitização e já começa as cirurgias. Então, foi o melhor negócio que nós já fizemos até hoje, para o governo do estado de Rondônia, comprar um hospital de alvenaria, pela metade do preço do que custaria um de lona, que só duraria seis meses. Se tivéssemos comprado de lona, teria que ter comprado um na primeira onda, um na segunda onda, dois, de 22 milhões cada um. Seria quase mais de 45 milhões de dois. E aqui agora não teria estrutura para dar vazão a esse grande número de cirurgias necessárias. Secretário, são 13 horas e 21 minutos. Agradeço ao senhor pela vinda. Só para reforçar, 13 e 14, o senhor trazendo para nós a informação em primeira mão, região da Zona da Mata, recebendo aí, vamos chamar aqui de multirão da saúde, em várias especialidades. Exatamente, 13 e 14, Rolim de Moura. Quem tiver com cadastro desatualizado, parte na unidade de saúde mais próxima da sua casa e faça o seu cadastro, atualize o seu número de telefone, que a nossa equipe já está ligando para agendar as consultas para sábado e domingo com várias especialidades médicas. Não tem consulta de clínico geral. É tudo especialista. Urologista, neurologista, endocrinologista, pediatra, ginecologista, várias especialidades sendo atendidas lá em Rolim de Moura. E segue, depois de Rolim de Moura, atendendo a região da Zona da Mata, vamos para São Francisco do Guaporé, atendendo o Vale do Guaporé, de Paraná atendendo a região central, Ariquemes, Vale do Jamari, Buritiza, atendendo a região em volta. Então vai, tem um cronograma agora. Secretário, essas ações, muita gente pergunta sobre a questão dos procedimentos da saúde dos olhos. Está englobado? É uma ação diferenciada? Não, é outro projeto. Os olhos são, é o projeto Enxergar, que nós estamos zerando a fila de cataratas no Estado. Já fizemos 7 mil cirurgias. Até o fim do ano agora, completa 10 mil cirurgias. E no começo do ano de 2022, 13 mil cirurgias a gente vai completar, zerando a fila de cataratas no Estado de Rondônia. O governador Coronel Marcos Rocha pediu que nós fizéssemos isso. Tínhamos 13 mil pacientes esperando. Vamos zerar pacientes há 8 anos aguardando cirurgia. 550 pacientes, 100% cegos no Estado de Rondônia. 270 já foram operados e voltaram a enxergar. E os demais serão daqui até o primeiro trimestre do ano de 2022, quando a gente encerra o projeto, a gente zera a fila. A gente já era para ter zerado se não tivesse a pandemia. Se não fosse a pandemia, hoje já não tinha mais pacientes com cataratas no Estado de Rondônia. Eu quero só fazer uma correção aqui, produção, é mais de mil, tá? A gente colocou aqui, faltou só um zerinho, né? Cerca de 100 cirurgias. Ah, é, mil cirurgias em Porto Velho. Esse mutirão que está acontecendo agora exatamente em Porto Velho, está aí na tela cerca de 100, mas não são 100, são mil. Cerca de mil cirurgias em Porto Velho e já foram feitas 7 mil. Nesse momento estão acontecendo em Porto Velho, em Jaru e em Cacual. Nós vamos ampliar, além de Porto Velho, Jaru e Cacual, daqui até o fim do ano a gente amplia para Ariquemes, Buritias e também Rolim de Moura. Secretário, muito obrigado pela vinda, uma ótima tarde, que era para ser cinco minutinhos de um recado, o secretário, como sempre, prestando informações para a população. Tem muito o que se falar, né, secretário? É importante prestar contas para essa sociedade. Sempre uma satisfação recebê-lo. Prazer, meu irmão, muito obrigado, muito obrigado a todos os telespectadores, continuem as suas orações por mim, pelo governador, nós precisamos muito disso, estamos trabalhando todos os dias, de segunda a segunda, até o fim do ano, não tem um dia sequer de folga, e precisamos de orações para nos fortalecer, para nos dar vigor, para trabalhar em prol da saúde da nossa gente. Perfeito, mais uma vez, o nosso muito obrigado ao secretário Fernando Máximo pela visita hoje aqui no programa, falando de assuntos importantíssimos, boas notícias, isso é muito legal que esteja acontecendo. a gente está acontecendo.